Carro Mendes, agora aqui na BR-101, quilômetro 40, na verdade eu estou bem de fronte a Expoville, do do Catarina Caminhões, a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil. Tem pra você aqui no Catarina Caminhões, o caminhão que você quer, com ofertas imbatíveis. Bom dia, Jagler. Bom dia, Fábio. É isso mesmo. Hoje, aqui no Catarina Caminhões, a maior revenda de seminovos do Brasil, Fábio. Muitas novidades pra você de casa que quer adquirir o seu caminhão. Vale a pena você vir para cá. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho pra você aqui no Catarina Caminhões, esse Eco Highway. Ele é um teto alto, é completão. O ano dele é 2014 por R$ 195 mil. São cinco unidades disponíveis no pátio por R$ 195 mil. Você não pode perder a oportunidade. Agora, olha a segunda oferta. Scania G380, todo revisado. O ano é 2009 por R$ 165 mil. Só R$ 165 mil. Agora, olha essa outra super oferta do Catarina Caminhões. Caminhões, estilo truque, é um A7. Este é um teto alto 2012 por R$ 95 mil. Apenas R$ 95 mil. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas do Catarina Caminhões. A maior revenda de caminhões seminovos do Brasil. Que tem as melhores ofertas pra você. Mais uma super oferta. Mercedes-Benz 1313. Este, ele é um remodelado para R$ 1.986. Um caminhão maravilhoso por apenas R$ 55 mil, Jagler. É isso mesmo, Fábio. O caminhãozinho estava trabalhando. Está prontinho. Calçado de pneus. Remodelado para o R$ 86 mil. Já interculado. Está aqui, à sua disposição, no Catarina Caminhões. Vem para o Catarina Caminhões. Mais uma super oferta. Volkswagen R$ 15,780. Este com caçaba de 4 metros. O ano é 2007. Por apenas R$ 90 mil. Eu disse, só R$ 90 mil. Agora, olha só este Mercedes-Benz Axor. É um R$ 19,33. O ano é 2011. Por R$ 95 mil, Jagler. É isso aí, Fábio. Caminhão ótimo para trabalhar. Está calçado de pneus. Baixa quilometragem. 400 mil quilômetros rodados. Ele está aqui disponível para você, na nossa loja. Catarina Caminhões. A maior revenda de semi-novas do Brasil. Agora, olha só outra super oferta do Catarina Caminhões. E vai com estralhes. Este é um R$ 460. O ano dele é 2010. Por R$ 140 mil. Eu disse, R$ 140 mil. Para fechar as ofertas do Catarina Caminhões, nós preparamos para você este Scania G360. É um R$ 2.003 por R$ 145 mil. Apenas R$ 145 mil regais. Além da maior mariguedade em estoque no pátio, agora tem uma novidade também no Catarina ou Jagler. É isso aí, Fábio. Catarina Caminhões agora com o Consórcio Contemplado. Venha conversar com o nosso pessoal de vendas. Você que tem um sonho de adquirir o seu primeiro caminhão, venha no Catarina Caminhões que você vai ter esse desejo realizado. Vem para o Catarina Caminhões agora com o Consórcio Contemplado. Não tem lanche, não tem sorteio. Você adquire a carta e sai na hora com o seu caminhão. Não dá para perder. Vem para cá. Vem para o Catarina Caminhões. Afinal de contas, Catarina Caminhões é a maior revenda de caminhões semi-novos do Brasil. E tem as melhores ofertas. Esperando por você.